Oi gente, bem-vindos ao canal Pratique Beleza. O meu nome é Lucas e o vídeo de hoje é uma resenha de um produto coreano. O produto é esse aqui, é um toner. O nome dele é The Black Tea London Classic Toner da marca Tony Moly. Ele é um tônico de chá preto, mas antes de começar a falar do produto, vamos entender um pouquinho o que é esse toner, né, o que é isso. Quando a gente ouve essa palavra, a primeira coisa que vem à cabeça é o tônico e a gente já pensa logo no tônico que a gente está acostumado a ver aqui em farmácia, que é aquele tônico muitas vezes com bastante álcool na composição, que a gente aplica com algodão no rosto, para meio que fazer uma complementação da limpeza, enfim. Não tem muito a ver com o toner coreano. O toner coreano, apesar de ser também o primeiro passo que eles fazem depois da limpeza, ele tem uma proposta um pouco diferente. Ele funciona como uma primeira camada de hidratação, um pré-tratamento, por assim dizer. Então eles lavam o rosto e aí eles aplicam um toner, vai dar aquela pré-hidratada na pele, vai deixar a pele preparada para receber as outras camadas de produto, que a gente sabe que lá na Coreia são inúmeras, né, você tem essência, sérum, hidratante, máscara, etc, etc, enfim. Então ele funciona como esse primeiro passo. E aí, gente, só por curiosidade, porque é uma coisa que por um tempo também eu me confundia, na Coreia eles chamam esse passo, esse tipo de produto de toner, mas no Japão eles chamam de lotion. Então eu tenho esse daqui, que é um produto da Radalabo, que é uma lotion, mas é a mesma coisa, basicamente, é o mesmo passo, na verdade, que esse daqui da Tony Moly. Então no Japão você encontra com o nome de lotion e na Coreia você encontra com o nome de toner. E agora falando um pouquinho da composição dele, gente, eu tô com a minha colinha aqui, porque esse produto já foi resenhado. Então eu vou deixar aqui embaixo o link da resenha dele para quem quiser ler. Ele tem 82% de extrato de chá preto, então ele é quase todo chá preto. O cheiro dele tem cheiro de chá preto mesmo, é um cheiro super gostosinho, meio herbal, assim, cheiro de chá mesmo. E ele tem alguns outros extratos vegetais também. Ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem óleo de semente de girassol, ele tem óleo essencial de bergamota, óleo essencial de melaleuca, que é o Tea Tree, que é um óleo essencial que eu adoro, porque ele é seborregulador, ele ajuda no combate à acne, ele tem ação cicatrizante, eu acho ele excelente. E ele tem jojoba e cacau, que vão ajudar na hidratação da pele também. É uma fórmula bem interessante, o chá preto ele tem ali alguma propriedade antioxidante, ele não é um super antioxidante, gente, não é um resveratrol, uma vitamina C, mas tem alguma propriedade ali antioxidante, ele tem ativos que vão ajudar na hidratação, ele tem a melaleuca ali que ajuda um pouquinho na questão da oleosidade, tem ação bactericida, enfim. É uma fórmula que tem vários extratos, é uma fórmula bem natureba, e ele tem uma textura muito leve, coisa que é característica de toner, né? Como ele é o primeiro passo da rotina, ele precisa ter essa textura bastante leve pra você não já aplicar uma coisa muito grossa, muito espessa no seu rosto, sendo que depois você vai aplicar outras camadas de produto. Olha só, aqui tá a embalagem dele, é uma embalagem que vem com 130ml de produto, e deixa eu despejar aqui na mão pra vocês verem. Ele é uma textura que é quase líquida, você vê que ele goteja, olha, você vê que ele escorre, mas ele não chega a ser água, ele tem um certo grau de viscosidade, aí a gente pode dizer que ele é 95% água e 5% de viscosidade, então ele é muito, muito mais líquido do que viscoso. E a forma como as coreanas, as japonesas, aplicam esse tipo de produto na pele, é despejando algumas gotas na palma da mão, depois elas espalham assim entre as mãos e pressionam no rosto, elas não espalham assim, fazendo esses movimentos, elas pressionam como se você estivesse depositando o produto no rosto, e aí você deixa a pele absorver o tratamento. Eu mostrei a aplicação desse produto num outro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui em cima, que é um vídeo de rotina pra pele oleosa, pra dias mais quentes, uma rotina com produtos mais matificantes, então tá linkado aqui em cima pra quem quiser ver na prática como que eu faço pra aplicar esse produto, e aí depois que eu faço essa aplicação, normalmente eu passo no rosto, no pescoço, eu deixo ele absorver e eu sinto a minha pele muito suave, ele é praticamente 100% absorvido, ele fica completamente imperceptível na pele, não forma filme, não deixa grudento nem nada, e eu consigo sentir uma leve sensação de hidratação, não é uma hidratação poderosa, se você tem a pele seca, esse produto ele não vai resolver a secura da sua pele, ele vai ajudar, então você vai ter que passar algum outro produto por cima dele, mas ele ajuda de alguma forma, talvez alguém que tenha a pele que precise de muito pouca hidratação, só ele já consiga resolver, já consiga deixar a sua pele ali hidratada na medida. E aí aonde a gente encontra esse produto? Essa marca não é vendida no Brasil, então eu comprei esse toner, na verdade eu não comprei, foi um amigo que trouxe da Coreia, mas eu pesquisei e ele é vendido no Ebay, custa uma média de R$80,00, se eu não me engano a embalagem que eu vejo vendendo no Ebay é de 180ml, essa daqui é de 130, é um pouquinho menor, mas a que eu vejo vendendo lá por essa faixa de R$80,00 vem de 180ml, e a julgar pelo tempo que eu estou usando e a quantidade de produto que desceu da embalagem, eu tenho certeza que esse produto vai durar mais de um ano, usando todo dia, ali de 5 a 10 gotas, mais ou menos, então é um produto que tem um rendimento bem grande, e aí fica a dica se você está procurando um produto diferente para inserir na sua rotina, se você gosta desse lance de fazer camadas de produtos e de utilizar produtos diferentes, ou se você está procurando um produto bem levezinho, para ajudar na hidratação da sua pele, sem pesar, sem deixar textura pegajosa, eu super indico esse toner, eu estou gostando bastante de utilizar ele, e eu uso ele inclusive, gente, para fazer máscara de argila, como eu já cheguei a mostrar no Instagram, quando eu estou fazendo argila ali com o pozinho mesmo da argila, eu ponho um pouquinho desse toner, ou da lotion, da rada labo, enfim, para dar uma turbinada também, para deixar a máscara mais hidratante, mais rica, e é isso, gente, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se você não é inscrito no canal ainda, clica em se inscrever, se você já é inscrito, clica no sininho para ativar as notificações, eu conto com o seu comentário também, um beijo grande, e até o próximo vídeo.